No vídeo de hoje, não irei fugir de apenas um Barry, e sim de dois, porém o outro é prisioneiro. Vamos fugir do policial, perdão, Barry, e também de um prisioneiro. Eu não sei se vai ser fácil, mas vamos tentar, né? E olha só, só tem um modo fácil, e vocês já até sabem, né? Quando tem um modo fácil, significa que o jogo é extremamente difícil. Tá, beleza. Estamos aqui, ó, na prisão, e como vocês podem ver, tem dois Barrys. Esse daqui é o policial, e aquele ali é o prisioneiro. Ah, ele tem uma arma na mão, velho? Ele tem uma faca na mão. Beleza, ele tem uma faca, e o outro tem um cacetete, e também uma algema. Provavelmente ele vai querer me pegar, me algemar, e jogar dentro dessa cela. Mas, eu vou tentar escapar dele, beleza? Pra isso, vamos subir aqui, né, no Beliche. Todos os Barrys, basicamente é isso, né? A gente sobe no Beliche, abre o primeiro duto, e depois a gente meio que dá uma porrada nesse duto aqui, ó. Boa, beleza. Ó, e todos eles também têm todos os poderes, né? E eu sempre falo pra vocês, se vocês comentarem, deixar muito like e se inscrever, caso seja novo, eu vou comprar esse pacote final, que custa 1.500 Robux. Isso significa que eu vou conseguir trollar os dois Barrys, velho. Deve ser mó legal. Então, só depende de vocês, beleza? Tá, vamos subir aqui, e... Tá, vamos acionar esse botão. Beleza. Eu só não entendi por que tem esse outro Barry aqui, o Barry de luz. Parece um abajur. Ele tá parecendo sabe o quê? Ele tá parecendo o meu Pac-Man, velho, sério. Não tá parecendo o Pac-Man que eu tô segurando aqui? Só muda que é amarelo, e ele ali é branco, né? Mas tudo bem, beleza. Beleza, vamos entrar aqui no duto agora, porque aqui embaixo tem os dois Barrys. Parece que esse daqui tá me encarando, né? Ou ele tem problema de visão. Deve ter algum tipo de problema de visão, porque como que ele não me viu daqui, né? Beleza, beleza. Aqui desse outro lado, eu acho que eu já mostrei pra vocês. Eu joguei um jogo parecido, que tinha todos esses personagens aqui, né? Que tá falando que pra desbloquear todas as Morp, o que tem que fazer? Ah, tem que pagar Robux, né? 348 Robux. Beleza, eu não vou colocar Robux na minha conta agora, não. Porque só vai depender de vocês. Aqui tá o professor, né? Eu já escapei desse professor. Quem conhece esse professor aqui? Ele é malvado, tá? Ele prende a gente na sala de aula e não deixa a gente escapar. Beleza. Vamos assinar o botão? Ó, os dois me viram. Ah, não acredito. Dois contra um é covardia. Nossa, e esse aqui tá com a algema na mão, ó lá. Ele tá com a algema, ele quer me prender. Ah, ele vai me cercar. O prisioneiro! Não, eu não quero ser pego pelo prisioneiro porque... Ele também tem algema? Ah, não. Que susto. Eu achei que ele estava com a algema na mão também. Só que ele só tem uma faca. Beleza. Será que eu consigo... Bom, eu vou tentar trollar eles. Calma. Como que eu posso trollar eles? Ah, não. O Barry... O Barry é muito esperto. Ele... Nossa, ele não para de soltar pum. Que policial porco! Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou trollar eles aqui, ó. Pronto. Ele tá soltando pum, galera. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo entrar nessa cela aqui. Porque eu tive uma ideia. Eu não sei se vai funcionar muito bem. É, eu acho que não vai funcionar, não. Calma. Vamos tentar de novo. Ah, já sei. Aqui na parede. Na parede pode ser que eu consiga... Não, também não dá, galera. Eu acho que o dono desse jogo... Ele colocou uma barreira invisível. Tá bom, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos... O duto já está aberto. Olha lá, tá vendo? Tá aberto. Eu vou aproveitar pra ir embora. Na verdade, vamos no banheiro, né? Um banheiro. Será que tem alguma coisa nova naquele banheiro? Eu espero que não. E o gladiador... Eu não sei se vai ser também o prisioneiro, né? Pode ser que tenha dois gladiadores. Beleza. Estamos aqui no banheiro. Vamos abrir aqui primeiro essa porta. Ó, parabéns, hein? Privada limpinha. Beleza. Será que isso aqui tá limpa também? O que vocês acham? Comenta aqui. Eu acho que não. Eu acho que tem uma fumaça verde aqui, hein? É, galera. Realmente tem uma fumaça verde. E se você estiver comendo agora, me desculpe. Porque isso aqui é muito nojento. Tá, vamos abrir esse outro aqui. Ó, parece que já cavaram aqui, ó. Tá vendo? Eu nem preciso pegar a pá. Beleza. Opa. Tá. Isso aqui tá limpinho. Ó, não consigo pegar a pá, galera. Tá bom, tá bom. Entrei na caverna. Já que eu entrei na caverna, eu vou aproveitar, né? Pra mandar o salve dos inscritos. Eu sei que vocês estão esperando o salve. Eu sei que vocês gostam, né? E vamos começar com o Miguel Meideiros, de 6 aninhos. Filho da Karine e Edneu. Valeu, Miguel. Muito obrigado por assistir, hein? Um salve muito especial pra minha amiga aí. Zoe. A Zoe, ela é filha da Rayane. Valeu, Zoe, por acompanhar, hein? Salve também pro Pedro, de 6 aninhos. Filho da Priscila. E olha só o desenho do Gabriel. O Gabriel fez esse desenho incrível aí. Dos Ray-Bone Friends. O Azul Babão, o Monstro Laranja, o Red. Nossa, todos os personagens aqui do Ray-Bone Friends. Parabéns, Gabriel. Valeu. Salve também pro meu amigo Igor Levi. Salve também pra Agnes, filha da Paula. Valeu, Agnes. Salve também pro Nicolas, de 4 aninhos. Filho de Danielen. E Wilson. Valeu, Nicolas. Salve também pra Suelen. Um salve também aí pro meu amigo Maicon, de 5 aninhos. Filho da Bruna. E Marcos. Salve também pro Yuri Segato. Que sobrenome da hora, hein? Yuri Segato. Eu acho que eu pronunciei certo o nome dele. Eu espero que sim, Yuri. De 5 aninhos. Filho da Rose, de Curitiba. Valeu. Um salve também pra Maria Luisa, de 5 aninhos. Filha do Wagner. Valeu aí, Maria. Salve também pro Vitor. Filho da Dalila. Salve também pro Théo Onil. Olha só. Sobrenome da hora, hein? Théo Onil. Filho da Camila. E se vocês querem salve no próximo vídeo, segue aqui agora. Eu vou te mandar um próximo salve, tá bom? Porque agora... Ó, eu não sei não, hein? Eu acho que esse jogo aqui... Vocês sabem que eu sempre tento pegar... O que eu tenho aqui na minha mão? O que eu tenho na minha mão, galera? Fala aí, fala aí. Fala aí. O que eu tenho? Sim, um diamante. Eu vou tentar pegar esse diamante, beleza? Só que eu tô achando que o dono desse jogo... Ele... Fechou a caverna. A área da caverna, eu acredito que esteja fechada, sabe? O buraco que tem ali no final. Ó, porque aqui, ó... Era pra ter uns espinhos, tá vendo? Não tem espinho aqui. A pedra parece que está normal. Ó, quer ver? Ó, a pedra tá normal, ó. Tá vendo? Não está bugada. Beleza. O problema é o seguinte. Eu acho que ele bloqueou a passagem de pegar o diamante secreto, tá? Pode ser que num próximo vídeo eu tente comprar algum poder... Eu consiga destruir essa parede, ó. Tá vendo ali em cima, ó? Ó, ó, tá fechado, tá vendo? Tá fechado. Então isso significa que eu não consigo... É... Entrar. Pra pegar o diamante. Só vou pegar o checkpoint aqui. Ó. Agora vamos esperar a pedra cair só pra ver se... Tem uma passagem ali. Eu acredito que não, ó. Eu acho que a passagem está fechada, tá? Calma. Vamos vir pra cá, ó. Eu acho que não vai dar nenhum tempo. Tá fechado, tá fechado, tá fechado. Tá fechado. E, ó, olhando aqui por fora, ó. Não tem nada. Eu acho que mesmo que eu venho aqui na loja e eu tente comprar algum poder pra destruir... Tipo esse poder aqui, ó. Tá vendo? Esse poder. Eu acho que eu não consigo destruir aquela parede. Eu acredito que não. Ah, o gladiador... São dois, galera. São dois. E é um gladiador policial e um gladiador ladrão, prisioneiro. E ele também está com uma faca e também está soltando um pum. Nossa, velho. Essa caverna deve estar fedendo. Meu Deus do céu. Calma. Eu vou girar aqui agora. Ah, dois contra um. Como que eu vou escapar? Não, não, não. Impossível. Impossível. Beleza. Pelo menos eu consegui girar. Eu consegui girar ali a corda, né? Ah, será que agora dá? Não, berries. Não me pegue, berries. Boa. Consegui. Boa. Eu tive uma ideia. Sabe o que eu estou pensando em fazer? Tomar o energético. E eu quero ver se vai ser dois cozinheiros também na área da cozinha, né? Vocês sabem que tem um cozinheiro lá. Eu só não sei se vai ter um cozinheiro funcionário normal e um prisioneiro, né? Porque eles deixam um funcionário. Se eu não me engano, ele... Como que é o nome do cozinheiro mesmo? Acho que é Gary. É Gary. Verdade. O nome do cozinheiro é Gary. Gary T. Chef, né? Eu não sei se vão colocar um prisioneiro ali do lado. Vamos descobrir. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo usar o bug. Consigo. Não, galera. É só o Garra. O nome está Garra aqui, só que o nome original do cozinheiro é Gary, tá? É só um mesmo. Vamos destruir aqui, ó. Eu acredito que tenha que atirar na cabeça dele. Boa. Toma. Eu só estou dando coisa saudável para ele lá. Maçã, abacaxi... Ah, não. Agora eu dei um hambúrguer. Um fast food. Nossa, por isso que ele explodiu, galera. Eu coloquei tanto fast food lá, um hambúrguer, no cozinheiro que ele explodiu de tanto comer besteira. Ah, essa parte aqui eu lembro muito bem. Eu perguntei para vocês. Eu perguntei para vocês dessa parte, não perguntei? Selecione o botão correto. Ó, tem três botões, certo? Três. E os três estão com as luzes verdes. Beleza. Eu preciso escolher um botão que seja o correto. E eu lembro que no vídeo passado vocês comentaram para mim que é o do meio, né? Que é o do meio. Será que esse mapa também é o do meio? Vamos descobrir. Eu acho que sim. É o do meio. Então se vocês estiverem jogando, o link vai estar aí na descrição para vocês jogarem o jogo. Cliquem no botão do meio. Vocês vão conseguir escapar. Tá vendo? A saída. A gente já abre essa porta aqui. E agora tem os lasers. Beleza. Esses lasers aqui é tranquilo de passar, tá? Então é difícil. Até porque eles... É lento, tá vendo? No modo hard, pelo menos do Barry original. Além de ter esses lasers girando, tem também uma barreira de energia, se eu não me engano, azul. E fica embaixo desses lasers, tá vendo? É. Só que no modo... Pelo menos esse modo aqui só tem o fácil, então eles não colocaram a barreira. Beleza. Aqui, algum inscrito me comentou e falou comigo no Instagram também, falando assim... Celo, eu achei um cartão que libera essa passagem aqui. Bom, eu não sei se isso é verdade, porque o botão aqui está vermelho. E ele falou que quando você coloca o cartão aqui, fica verde e a cela se abre. Porém, não tem nada aqui, tá galera? Não tem nada. Eu vou provar pra vocês. Eu não tenho cartão nenhum, até porque eu não encontrei o cartão. Mas, eu consigo usar o bug do emote aqui e atravessar a parede usando um glitch. E olhando aqui no mapa, não tem nada, galera. Nada, nada. Eu já explorei isso aqui tudo com vocês num outro mapa do Barry. E não tinha absolutamente nada. No original, eu não lembro se eu entrei. Eu acho que eu entrei também. Eu acho que eu entrei também e não tem nada aqui. Beleza, vamos voltar pra cá agora. Porque a gente precisa enfrentar o boss final desse jogo. Eu não sei se vai ser o prisioneiro ou o policial Barry. Ou os dois. Pensou? Os dois? Beleza, ó. Não precisa seguir essa seta amarela, até porque a plataforma aqui está muito próxima uma da outra, tá vendo? Então, a gente consegue escapar tranquilamente. Beleza. Use as tábuas de metal. Tá, ignorei porque eu não precisei de tábua de metal nenhuma. A pergunta é... Quem será o boss final desse jogo? Prisioneiro, Barry ou os dois? Eu acredito que seja o prisioneiro. E vocês? Comente aí. Vamos descobrir, vamos descobrir. Não, é o Barry. Eu errei. Quem falou Barry acertou. Mas, olha só o que tem na máquina. Parece que uma parte da máquina é azul e a outra parte é vermelha. Tá, essa cor aqui, galera, é azul ou é ciano? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui pra mim, porque agora eu peguei a bazuca e eu vou aproveitar pra destruir primeiro esse braço aqui esquerdo. O meu esquerdo... Esquerdo pra mim, né? É direito pro Barry. Toma! Vermelho agora. Ah, ele me acertou. Me acertou, me acertou. E ele... Ele não tá nem preocupado, eu vou ficar parado. É muito fácil esse boss, sério. Nossa, eu nunca vi um boss tão fácil como esse. Que boss fácil, velho. Destruiu o Barry. Nossa, eu não sei quantas vezes eu já... Acabei com o boss do Barry, né? Foram vários, velho. Já escapei do Barry Sonic. Já escapei do Barry... Nossa, teve tantos Barry, velho. Momlong Legs. Minecraft, que era o... Hed O'Brien, né? O Hed O'Brien também escapei. Até do... Eu já joguei o Barry. Qual o Barry eu não joguei? Comente aqui pra mim. Porque eu já fiz vários, que eu nem lembro. Ah, teve uma coisa boa. Pelo menos esse carro parou... Próximo aqui da... Do helicóptero, né? Geralmente os carros param ali atrás, ó. Pra gente andar tudo isso aqui. Tudo bem. Eu vou aproveitar... Pra fazer o seguinte. Vocês até sabem, né? Eu faço isso direto nos jogos. Aqui, ó. Vou cair na areia movedis. Porque aí eu já me teleporto pra cima aqui, tá vendo? E agora podemos pegar o helic... Ai, quase que eu caio. Que susto. Vamos poder pegar o helicóptero. Eu não sei se eu... Mentira que eu caí. Mentira. Mas eu vou fazer uma magia aqui. Eu vou estralar meu dedo e vou aparecer lá perto do helicóptero. O que eu falei pra vocês? Só que não tem helicóptero nenhum. Fui enganado. Roubaram o helicóptero. Não acredito. Opa! Pelo menos a gente consegue se pintar aqui no Barry. Olha lá. Eu consigo me pintar aqui, ó. Cor branca, roxa. Tem todas as cores aqui. E aqui a velocidade, né? Vamos pegar a velocidade 200. Porque eu tô com uma curiosidade. Se eu voltar pra prisão... Porque, tipo assim, não tem o helicóptero aqui. Porém, eu posso tentar voltar pra prisão. Eu não sei se isso é possível, tá? Até porque eu não tenho os poderes. Se eu tivesse os poderes, eu ainda conseguiria pegar o jetpack. Nossa, olha aí a minha velocidade. Ah, eu não consigo... Eu não consigo... Ah, mas tá aberto aqui, ó. Boa. Ó, tem uma menina aqui. Parece que ela deve estar lutando com o Barry. Ah, vou ter que usar o bug de mochi aqui. Nossa, quase que eu caio no espinho. Ah, aqui eu não vou conseguir voltar, galera. Porque é vento. Ó, não tem como. Calma, calma. Tive uma ideia. Eu acho que se eu usar o bug de mochi aqui, será que eu consigo? Ahn... Não, aqui não tem nada. Perdi minha velocidade. E aqui também não tem nada. Mas eu sou curioso. Vou tentar usar o bug... Não, não dá. É, não dá, galera. Não dá. Só que... E se eu me jogar nos espinhos? Onde será que eu vou nascer? Eu acho que eu vou voltar lá pro helicóptero, né? Onde ficou o helicóptero. Na verdade, não tem helicóptero nenhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, beleza. Pelo menos eu consegui escapar. Eu não sei vocês. Eu quero que vocês comentem aqui pra mim. Caso você não conseguiu escapar, segue nesse Instagram aqui agora. Que é o meu Instagram. E comentem qualquer foto minha lá falando assim. Celo, me ajuda a jogar? Eu quero... Eu quero passar do Barry. Eu não consigo. Tá bom? E aproveita pra clicar nesse outro vídeo aqui, ó. Tem um vídeo que tá aparecendo aí na tela, não tá? Eu acho que o seu salve tá nesse vídeo e você nem percebeu. Clica aí.